Muitas vezes eu sonhava com capítulos das cartas, eu falando com a minha voz dentro de mim, na sequência. Eu te peço, Pai, agora que você abençoe todos os que estão ouvindo esta palavra sua, Deus, que saiu da tua boca, que produzam frutos na vida de todos, paz, Senhor, que produza, Senhor, segurança, e que o mal saia da vida dessas pessoas, todas as dificuldades que todos estão passando, sejam libertos nesta hora pela tua palavra e as tuas promessas que são a verdade. Em Cristo Jesus nosso Senhor, a igreja diz? Amém! Aleluia! Glória a Deus! E para a gente andar nessa condição dos salmos, e principalmente desse, nós temos que meditar a palavra. Então a meditação é muito importante, vem da leitura da palavra. Ler bastante a palavra, mas não é assim, ah, então, sabe, eu tenho o meu jeito, agora eu estou lendo o provérbio. Tá bom, ler o provérbio é ótimo, mas você tem que ler tudo da palavra, para ser formado, né, esse fundamento da verdade dentro do coração, como um fundamento mesmo de vida, um alicerce inabalável, para tudo o que for acontecer. Então tem que ler a Bíblia toda, o Novo Testamento, o Antigo, ah, eu não aguento muito, lê menos. Porque pode ser lida a Bíblia toda em um ano, são menos capítulos, pode ser lida em seis meses, são menos capítulos. Escolhe um programa para você, desde que você leia a Bíblia toda, acaba, volta, acaba, volta. Gente, você está adquirindo um fundamento da verdade na tua vida, que vai estruturar você. Se não foi até hoje, vai ser daqui, até Jesus voltar, porque ele vai chegar. Amém? Então a meditação vem da palavra, que está sendo colocada em nós. Eu estou lendo, e quando ela vai me chamando a atenção, o Espírito Santo vai agindo naquela palavra, ele me revela, põe no meu espírito, então eu vou começar a meditar, mas é o Espírito Santo que traz a meditação. Já não teve dia de você ficar lembrando, ficar lá dentro, você fica louvando o Senhor com as palavras da Bíblia, aquilo brota bem para você, você ouve aquilo. Aquilo é meditação, né? Aquilo descansa, aquilo resolve o problema, aquilo cura a enfermidade, aquilo traz paz, poder de Deus na vida. Toda a proteção, traz provisão para todas as áreas, solução para todos os problemas, é o máximo. Então a meditação é importante. Então eu vou ler mais um pouquinho o que o pastor Dei fala sobre a meditação. E ele diz assim, Deus criou a você e a mim uma capacidade não só de crer, mas também de nos adaptar aos que estamos continuamente acreditando e nos sujeitando. Tudo que nós estamos acreditando e nos sujeitando, foi Deus que pôs a capacidade para crer. Tipo, eu vou crer, eu estou lendo a palavra e eu creio que ela está operando em mim. Claro que está. Eu vou confessar a palavra, Deus está operando. Claro que está. Então ele deu essa capacidade de nós crermos. Como eu disse, tem um poder dentro de nós. E nós temos que saber usar esse poder. E esse poder vem do próprio Jesus. Então, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Para este poder ser liberado. Não é para ficar você jogado aí na vida, nessa vida, sem Deus. Sem solução. Não é que nem aquele canto, sem solução, caso perdido. Não, o que é que é isso? Mas ele veio, mudou a minha vida. Infelizmente, esta habilidade pode operar em nós para o bem e também para o mal. Porque se eu crer no que é errado, porque nós vivemos a crença. Ou eu creio na palavra de Deus, ou eu creio no mundo, no diabo, nas coisas ruins e negativas. É por isso que Deus deu a Josué esta instrução, quando ele estava a ponto de liderar os filhos de Israel, a terra prometida. Foi o que nós vimos, estamos vendo direto. Então, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. A Bíblia, né? Porque estão, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca dia e noite, mas é esta palavra que vem da meditação. Por isso que você está lendo. Você já não tem palavra que vem? Você começa a fazer uma oração que você nunca fez antes? Então, que instruções incríveis que Deus deu para Josué aqui. Em primeiro lugar, Deus disse, não permita que a palavra se aparte da sua boca. É um vício tão, assim, grudento na alma que fala só besteira, meu, bobagem. Pois não vai dar mais, não vai ter mais. Para quê? Você que está acreditando. Sai dessa, não tem palavra lá dentro. Sabia que as coisas só vão... Não, meus irmãos, nós já sabemos que as coisas só vão piorar. Não para mim. Pode ser para você, de crer. Porque se vocês não viram as promessas, por pior que esteja, Deus vai estar conosco. Então, o que fala é mais imbecil é essa? Tô lá? Estão me acompanhando? Tem que mudar isso. Você está enraizado nisso ainda? No teu passado? Foi o que nós vimos ontem? Pega esse ensino, John. Quem não assistiu, né, em casa? Isso significa... Então, a palavra é para estar na boca de noite. Isso significa que a palavra em sua boca nunca deve ser substituída por qualquer outra palavra. Agora, né, mas se você não tem a palavra, você fica falando bem bobagem. Por quê? Porque você está ligado em notícias. Você fica o dia inteiro escutando notícias. E você só acredita nas notícias ruins, não nas boas. Quando vem boa, você nem escuta. De tal modo que está a sua alma no passado ainda. Você é carne. E isso pode prejudicar a sua vida. Acorda. Então, para de assistir televisão. Você está... Não tem o que fazer? Ler Bíblia. Quanto mais você lê Bíblia. Se você lê a Bíblia ou o Antigo Testamento num dia, se você ficar deitinho até de noite, você não tem o que fazer. Você não vai ser essa pessoinha aí. Nunca mais. Para que você tem que ficar vendo televisão e coisa? Quando eu passava aquelas horas, quatro horas, lendo Bíblia, que Deus mandou eu fazer isso, naquela época eu não tinha nem... Eu não tinha nem acesso à televisão. Deu uma televisão, as minhas filhas ficavam vendo lá, aquelas coisinhas delas. A outra filha não ficava vendo, eu não tinha nem acesso. Um dia que ele falou, se você quiser eu posso pôr uma televisão. Eu falei, ah, então pode. Eu fui ligar e eu nem sabia ligar a televisão. Eu sabia disso? Esse é o lance. Porque se você for ligar a televisão, você liga em coisa construtiva, coisa de Deus, que aliás é até perigoso. Canal aberto, você nunca mais liga, nunca mais. Porque só as propagandas já são terríveis. Influenciam na sua vida. Faz esse treino. Você não está fazendo jejum de comida? Faz jejum de TV. Um mês. Vai ver se a sua vida vai mudar. Tira os seus olhos da casa porcaria. Tá? Para ver se você aprende a palavra. Ai, mas é que eu não tenho o que fazer. Lê Bíblia, mas... Lê Bíblia. Fica lendo Líblia. Fica orando em línguas. Fica adorando o Senhor. Vai ouvindo o ensino. Anota. Vê se você sabe falar aquilo. Porque a meditação não diz, olha, a meditação vai vir do estudo. O estudo não é meditação. Mas ela vai produzir meditação. De tanto estudar. Eu estudo demais. Demais. O meu marido fala, mas você não cansa escrever, eu não. Eu escrevo para eu aprender. Eu preciso saber isso. Eu fico estudando. Eu tenho minhas horas. Eu estudo duas, três horas por dia. Todo dia eu estudo. A palavra. Os ensinos. Que me foram dados. Dados. Eu volto e venho de novo. Fico estudando. Senão eu não podia estar aqui. Porque o que eu estou falando aqui tem que ser verdade em mim. Senão eu caio. Eu não aguento. Eu sou destruída. Eu não vou falar uma coisa que eu não tenha como alicerce na minha vida. Depois eu não aguento. Entendeu? É por aí. Você vai ser gente no reino de Deus. É isso que Deus quer. Você sabe falar uma palavrinha só de tudo que você escutou aqui. De tudo que você faz. Você está estudando pouco. Então veja. Está aqui agora. Quando você permite que a sua boca se... A parte da palavra. Você passa a concordar com as circunstâncias que estão contra você. Claro isso. Que ridículo. Você não fala a palavra. Você está concordando com essa vida sua aí. Sem Deus. Nesta área. Você vai ficar bitolado a isso. A sua vida fica restringida a isso. Até Jesus ver. O problema é seu. Vai para você estar querendo. É só... Vai falar o que está lá dentro. A boca fala o que está lá dentro. Pois fala a circunstância que está vivendo. Não posso, não tenho, não sei, não vai dar. Quem sabe? É só isso ali. Agora é assim. Agora é assim que você determinou. Não foi isso que Deus disse em Salmos? Mas se você continuar a confessar a palavra. Você continuará operando na aliança entre você e Deus. Uhul! Glória a Deus! Foi desse jeito que eu fui 12 anos para os Estados Unidos. E poderia continuar indo. Mas Deus disse agora, chega. Seu tempo lá acabou. Não precisa ir mais. Tá? E eu não caí porque eu não fui mais. Não era para eu ir mais. Tá certo? Você tem que saber. Porque se você está cheio da palavra de Deus, você sabe o que você vai fazer. Falou, gente. Mas olha, presta atenção. Eu criei filhos no meio disso tudo. Muitas vezes não tinha ninguém para fazer nada lá. Eu tinha que passar roupa, eu tinha que lavar, marcar a casa. Uma cozinha, fazer comida, levar para a escola e buscar. E na hora de não sei o que eu estava criando filho. Tinha marido também. Chegava, estava tudo em hora, tudo arrumado. Janta na mesa, almoço na mesa. Tudo mais. E ficava para orar. Mas como é que você achava tempo? Deus dá tempo. Só não tem tempo quem não tem Deus. Está me acompanhando? Você lá em casa está me acompanhando? Vem com essa conversa que você não pode. Eu não ia ficar escolhendo outras coisas. A agenda está na mão do Senhor. Porque se eu vejo que está muito, não vou fazer nada, nem vou receber ninguém, nem vou fazer nada. Eu estou precisando de Deus. Eu sei a dose. Você tem que saber isso. Mas nem por isso vai faltar comida na minha mesa, nem a roupa vai ficar sem passar e nem a casa vai ficar suja. O meu marido é sempre atendido em primeiro lugar dentro da minha casa. A esposa tem que estar nesse nível. Ok? Então, se você continuar confessando, você vai continuar operando na aliança entre você e Deus. Contra circunstâncias adversas. Porque não faltaram circunstâncias para eu não ir para a igreja de Passoudeiro para aprender o que eu aprendi. Era de morte. Mas eu tinha a palavra na minha boca. Porque saía do meu coração. E ao se submeter constantemente a palavra, por confessá-la repetidas vezes, você está aplicando uma das maiores formas de meditação. Ela vai te levar a meditar. Porque você fala tanto, você acaba meditando. Tipo, se você ligar uma música lá, e fica o dia inteiro aquilo no reverso. O que vai acontecer no outro dia, gente? Você vai acordar com aquilo, aquilo não sai de dentro de você. É isso que tem que acontecer em você. A palavra, ela tem que repercutir isso em você. Ela ficar falando dentro de você. Isso é meditação. Estão me acompanhando? É por isso que vai de venta em copa. Porque é por aí. A confissão, o estudo, estudar bastante. Porque você está ouvindo aquele estudo. Você está escrevendo. Você está vendo. Aquilo está entrando. Você vai de novo. Você vai de novo. Agora são eles. Amém? Então, e ao se submeter constantemente a palavra, por confessá-la repetidas vezes, você está aplicando uma das maiores formas de meditação. As circunstâncias não fazem acepção de pessoas. Ela vem para qualquer um. Elas virão para você dia e noite. Mas quando você está cara a cara com estas situações que aparecem impossíveis de serem vencidas e continua confessando as promessas de Deus repetidas vezes, você está meditando dia e noite. Eu já tinha as passagens das escrituras que eu confessava. E aquilo, até hoje, ficar dentro de mim, fluindo até hoje. É demais, gente. Esse poder. Você não pode ficar bitolado onde você está. Você tem que estar em Deus. Você está me acompanhando? Você está me acompanhando? Eu estou falando? Amém. Isso é o máximo. Através da meditação, você está dando a palavra de Deus, a oportunidade de transformar você e seu modo de pensar para que você se torne a pessoa vitoriosa que deve ser. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, a meditação é que vai transformar o seu modo de pensar para você entrar na vitória e não ficar na derrota. Então, o que eu fiz? Confessar a palavra, os versículos. Eu, na ocasião, sentada, não dava certo. Porque aquilo ainda não estava estabelecido em mim. Então, eu ficava uma hora no meu quintal rodando lá. Uma hora falando aqueles versículos. E Deus ia pôr do mais. Aí passava um avião lá e eu já incluía outro. De todas as passagens de São Paulo e de São Paulo estão pagas até o fim. Com abundância. Eu precisei de abundância porque tem a gente de monte. O pastor dele tem a família inteira, mas casal amigo, tinha que pagar tudo. E eu dizia, e o senhor me deu esta provisão para o lugar mais longe do mundo. Pai, nós fomos para o Japão. Três vezes, levá-lo. Não, minha filha. Você vai rodar o seu prédio. A praça, perto da tua casa. A sua mesa, o diantar ao redor. Você tem que ficar falando, andando. Porque se você sentar, você não vai falar. No começo, eu escrevi os versículos porque eu ia falar e embolava tudo. Sabe assim, quando você vai fazer uma apresentação na escola? E aí, chegou no meio, se não puser aquela palavrinha, não vai o resto? Quem não sabe disso? Então, eu lia. Porque tinha hora que eu engasgava. Eu já estava com o papelão. Falava, mas aquilo ficou dentro de mim dia e noite. Dia e noite. Tem muita gente que fica falando isso que eu já disse muitas vezes, mas nunca havia vindo dessas pessoas transformadas. Muitas vezes, eu sonhava com capítulos das cartas, eu falando com a minha voz dentro de mim. Nascei com isso. Eu acordava, estava falando dentro de mim. Então, o que você faz isso? Você tem que mudar a sua agenda. Não fica andando para a rua, não. Você tem que pegar lá, firme. Você vai acostumar tanto a ficar ali, naquele lugar, que você só vai para onde Deus manda. Você não vai ficar fazendo coisa que não deve. Você não acha isso o máximo? Isso é nem receber a visitação de Deus. O lado é. A palavra tem que estar dentro de você. Ela tem que ter um eco lá dentro. Não é saber três versículos e ficar falando. Ela tem que guiar a sua vida. Então, com o tempo, você irá se adaptar ao que você está se sujeitando continuamente. Com o tempo. Que demais, né, gente? Demais. Deus mudou minha vida. Demais. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu nem levo aquele tipo de vida. Se prepara para você ficar na glória. Entendeu? O que você acha? Para você ter a vida que Deus quer te dar. Para você ser. Se você é dele, ele te dá a vida dele para você. De Deus glorioso. Mas você tem que mudar completamente. Completamente. Seus conceitos, seus desejos, suas buscas. Tem que ser para o reino. Tem que ser para o reino. Está valendo isso, queridos? Amém. É por isso que Deus disse a Josué que não permitisse que a palavra se apartasse da boca dele. E que meditasse dia e noite. Pois ele queria que Josué se sujeitasse continuamente à palavra. Gente, faz isso. Por isso que eu põe o fone aqui, ó. Porque eu queria que esta voz da palavra fosse mais alta que os meus pensamentos. Eu não punha para estourar os tímonos, né? Ó, gente, vamos com calma. Porque tem gente que estrapola tudo. Isso vai ser tudo bem explicado. Os meus pensamentos. Então, eu punha num tom que eu não ia escutar uma coisa. E nem a minha voz aqui dentro. Meu pensamento errado. A minha alma. Porque eu mesma falava, mas será que isso vai acontecer? Eu me perguntei várias vezes. Eu ia entrando na cozinha, mas me dei tão forte. Mas será que isso vai acontecer? Mas foi tão forte, gente. Foi que nem, sabe, um fogo de destruição. Mas será que isso vai acontecer? Porque era impossível. Eu não estava naquilo que eu estava falando. Tá? Mas eu cheguei. Além daquilo que eu estava falando. Da minha condição que eu era. Olha bem, eu sou de Deus. Jesus, completamente. E vou todo dia buscá-lo. Porque eu não quero ser do mundo uma vírgula. Tá? É mudar a mente. É mudar a mente. Mudou toda a vida. Você está bem amparado. Porque não adianta mudar de cidade, de... Sei lá. Daqui, da colar. Não adianta. Tem que mudar a mente. E ele está ensinando aqui. Valeu? Amém. Então, eu acho que essa dose está ótima. Para nós, para essa semana. Então, vamos continuando na mensagem da meditação. E, dentro disso tudo, foi... Caiu muito bem o que o Senhor encaixou ontem. Que nós precisamos acertar com as pessoas que estão ao nosso redor. Tem que ser pessoas certas. Não pessoas negativas. Pessoas sem Deus. Pessoas sem a palavra de Deus. Porque isso acaba com a sua vida. Isso daí não vai... Você não vai conseguir avançar. Então, você vai orando e isso vai sendo encaixado direitinho na sua vida. Sabe? Então, é isso que tem que acontecer. E ler bastante a palavra. Buscar esse Deus. Orar em línguas. Adorar o Senhor. Está tudo aí, achados. Não estamos tirando nenhuma. Mas estamos enfatizando. Cada hora a importância de cada uma. Você não quer mudar as confécies. Vai andar ao redor da tua parte. Do teu pé. Uma hora. Falando a palavra de Deus. Olha, dia de aniversário. Dia de Natal. Dia de festa. Não sei de quem. Dia de nada. É todo dia. Tem que ir. Tá? Você vai... Faz a sua confissão. Fala aqueles versículos. Mas se você ficar sentado, você vai dormir. Você vai começar a ver que a sua unha está ruim. Você vai ir. Você vai fugir. O que é mesmo que eu estava fazendo? Ah, eu estava confessando. Porque a nossa mente é assim. Ela é terrível. Então, não. Mas eu estou andando para quê? Eu estou andando porque eu vou falar a palavra. Aquilo me estimula. Então, você vai andar. Todo mundo está precisando fazer uma caminhada aí. Então, vai andar. Ou na esteira. Sei lá. Você vai falando a palavra. Você marca lá. Uma hora. Por que uma hora? Porque Jesus falou para os apóstolos. Mas nem uma hora vocês conseguiram orar para me ajudar? Mas nem uma hora. Quer dizer que uma hora... Gente, mudou a minha vida. Que demais, gente. Pega três versículos e vai falar até secar a língua, a goela e tudo mais, gente. O meu cachorro aparecia quando ia faltando cinco minutos. Ele estava dormindo lá na cama, né? No fim de semana. Você vem com a barra. Na cama das meninas nessa hora. Mas tinha uma porta de vidro que ia pintar. E ele vinha e já deitava lá. Porque eu falava assim. Ah, já está acabando. Eu estava vendo uma hora dali. Mas quando eu vi, faltava cinco minutos. Ele já sabia que era uma hora que eu ficava lá. Então, o cachorro sabe, gente. Então, é a alma. Por que você não treina a sua? Por que você não treina a sua alma a ser de Deus? E você ter tudo o que você precisa? Mas peça uma coisa coerente. Vai pedir uma coisa que para chegar aquilo, Deus tem que transformar tanto a sua vida que vai passar o tempo e não vai chegar. Mas veja, se a saúde, a pessoa precisa ter saúde e cura, é por aí confessar o versículo de cura. Se você precisa ter paz, vamos dizer, se você precisa regularizar suas finanças, ter um emprego ou uma situação de relacionamento, seja o que for. Ou você quer servir o Senhor, como é que você faz, enfim. É por aí. Ou para quem está lá em casa, quer vir aqui na igreja, ó, não tem dinheiro, ou o seu trabalho não te dá folga, vai confessar. Eu chegava na conferência lá do pastor dele, da igreja dele, sempre eu chegava no domingo, às vezes na segunda. Na terça-feira eu já começava a confessar a minha ida novamente. Por três meses, todos os dias. E estava tudo par, tudo feito, tudo beleza. Fui 12 anos. Você tem que se manter numa confissão para te sustentar. Se você quer ter alguma coisa, tem que confessar. Porque isso vai te ajudar a meditar e você vai ter o que Deus quer. Amém? Então, glória a Deus. Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, te agradecer pela tua palavra que é a verdade, e ela veio, Senhor, como alimento, alimento poderoso para libertar todas as fortalezas de todas as mentes aqui, para que todos sejam vitoriosos, para que todos cheguem aonde é o seu plano, que cada um te conheça, e, Senhor, através da meditação da palavra, eles vão querer te servir no teu reino, conforme é o seu plano para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém.